É o boladão, daqueles piques, o predileto dela É o Júnior novamente, tu tá ligado né carai Respeite o baixote Sempre chamando atenção, ela é bem desejada Laça de shortinho, de blusa decotada Carinha de santa, mas de santa não tem nada Com esse teu bumbum GG, vou levar pra minha casa Com esse teu bumbum GG, vou levar pra minha casa Olha, olha o que que ela faz Joga, joga, joga... Foi com등, foi comenta M 所以 A Raí do 12 tá cheio, tão chamando atenção Quando nós passa, de shortinho, tão sem honrar e dá Joga, 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 com tua camisa Hino doze tá cheio, nós chamando atenção Quando nós passa, de short nós tem um rapetal Rekino Beach, o mais brabo de Recife Sempre chamando a atenção, ela é bem desejada Faça de shortinho, de blusa decotada Carinha de santa, mas de santa não tem nada Com esse teu bumbum GG, vou levar pra minha casa Com esse teu bumbum GG, vou levar pra minha casa Olha, olha o que que ela faz, olha, olha o que que ela faz Joga, 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 joga Atenção, quando nós passa, de shortinho, nós tem um rabeta Joga, 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 joga E sabe o dote do corpo do camica E sabe o dote do corpo do camica A garita do doze, tá cheio, nós chamando a atenção Quando nós passa, de shortinho, nós tem um rabeta Reikino Beach, o mais brabo de Recife Joga, 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 joga adjusted Band 1